Vai Gilba, vou contar a história de uma bichinha que eu conheci aí na ZN, viu? Ai, ai, grafitão! É um pedipede, é um pedipede, o cara tá de quebrado e a mulher no pedipede, vai! É um pedipede, é um pedipede, o cara tá de quebrado e a mulher no pedipede, manda sem, manda cinquenta, 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 manda sem, manda cinquenta. É o pede, pede É o pede, pede O cara tá de quebrado e a mulher não pede, pede Manda cem, manda cinquenta 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 Ai, grafitão Minha filha, deixa eu receber o cachê primeiro, minha filha É um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebrado e a mulher no pedipede É um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebrado e a mulher no pedipede É um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebrado e a mulher no pedipede É um pedipede, é um pedipede O cara tá de quebrado e a mulher no pedipede Manda cem, manda cinquenta Atenção você dono do paredão, patrocina aqui meu fi É só cinquentinha vai É o grafitão É o grafitão É o grafitão